E aí galerinha, como vocês estão? Mais um som Finalizado aqui na eletrônica Só o ouro, hein? E esse aqui, galera A saída dele, ó É MOSFET Eu esqueci de falar pra vocês Em relação a TRANSIS, STK E sair desse MD Eu tinha me esquecido os FET Os FET Ainda é melhor que TRANSIS, galera Olha o tanto de FET São quatro FET Pra alimentar Duas caixas Mais um grave Olha a impedância desse grave É quase um culto, galera Esse negócio Mais um completado aqui Qualquer coisa, galerinha Abraço pra vocês E aí Tchau